Fala galera, começando o Amazonadro Gamers No outro dia eu fiz um vídeo sobre clones de NES, né? Os clones mais legais de NES que eu tenho na coleção Dessa vez eu resolvi fazer clones de Mega Drive Algumas pessoas, não foi muita gente, mas algumas pessoas perguntaram Cara, você tem clones de Mega Drive aí? Então daí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, beleza? Eu vou mostrar alguns dos clones loucos e tenho aqui um escondido aqui Isso aqui, meu, é inacreditável Vamo NES! Fala galera, começando mais um Madro Gamers Não esqueça de se inscrever no canal Se você não conhece o canal e entrou aqui pela primeira vez Inscreva-se, beleza? E se você está gostando do vídeo aí Dá aquele like Porque é só com o like Que o algoritmo do YouTube sabe que vocês estão gostando do vídeo E recomenda para mais gente Beleza! Se você estiver assistindo em redes sociais Entre no YouTube, do aplicativo do YouTube mesmo, beleza? Para dar o joinha lá Então vamos nessa Vou começar aqui sem mais delongas Hoje vamos falar dos clones de Mega Drive que eu tenho na coleção Eu vou falar de todos, né? Porque de Mega Drive eu não tenho muita coisa Eu queria muito É aquele da Daravija, né? Esse eu não tenho Meu querido da Daravija Esse por enquanto eu ainda não tenho Mas uma hora eu consigo ele Eu vou começar com um dos mais medonhos que eu tenho na coleção Gente É esse carinha aqui Eu deixei ele até aberto sem parafuso Tá funcionando, tá? Tá funcionando Galera, você olha assim Parece um Mega Drive japonês, certo? Mas não é Parece, mas não é Igual a Denorex Pô, eu sou velho, hein? Essa aí eu quero ver quem sabe aí Deixa nos comentários o que é Denorex Tinha uma propaganda aí na... Na TV antigamente Parece, mas não é Igual a Denorex Gente, olha só Embaixo não tem nada Olha só que loucura, gente É uma versão China Que imita muito bem O Mega Drive original Japonês E o mais pesado, gente Ele tem entrada para a Sega CD Eu vou desmontar ele aqui, ó Tá? Ele tá sem os parafusos Ele tem entrada para a Sega CD, gente Eu já testei Tá aí, funciona O Mega CD aí É inacreditável, gente É inacreditável Isso aqui E olha Olha as memórias dele É soquetadas, né? Que é o original do Mega Drive É colada Ele tem as memórias soquetadas E o mais bizarro Você olhando de trás Ó, todo Mega Drive Tem uma porta extensora aqui, né? Que é uma... É como se fosse aquela entradinha do Justi Que você tem um RF ali, cara Que o Mega Drive japonês não tem RF O China botaram isso aqui, ó E você vê que é de fábrica Isso aqui não foi adaptado Isso aqui é um chinês até melhor do que o japonês Para a época Porque... Digo, não em qualidade, mas... Que teria o RF, né? Que o Mega Drive japonês não tem RF Aqui é uma saída extensora E o cara tinha que ter aquele adaptador disso para RF, né? Desse... Desse adaptador que eu esqueci o nome desse plug Para RF Cara, esse aqui é um dos clones mais loucos que eu tenho aqui É um clone China muito bem feito, gente Eu já vi, inclusive, esses Chinas, assim, sendo vendidos Por... Como os japoneses, tá? Muita gente pensa até que é japonês mesmo Pela qualidade Ele tem um plástico duro Bom E funciona Sega CD, gente É inacreditável É inacreditável Bom O outro clone que eu tenho É esse carinha aqui Já fiz vários vídeos com ele aí É o... I3 Mini Né? É o Data Frog Ele é um videogame do tamanho de um pendrive Que não você pode ver aqui Ele é um pendrive com dois controles sem fio E, gente, pelo incrível que pareça Ele roda até o Virtua Racing Ele tem um Virtua Racing aqui dentro A qualidade é sensacional Tá? E além de Mega Drive Ele tem Super Nintendo Neo Geo Ele roda até Neo Geo MVS, cara Muito louco, ó Os controlezinhos dele Ó, quem não viu aí Procura o vídeo aí do Data Frog no canal Que eu já tenho Então eu vou mostrar superficialmente aqui Olha aí, galera Vem dois controles sem fio Ó, e o bichinho Olha isso Isso aqui é um videogame, gente Olha, entrada de cartão de memória Aqui você adiciona as ROMs Se você quiser Olha lá Teu cartãozinho de memória Você não fica preso aos jogos que ele vem Ó, é um tamanho do pendrive Isso aqui é um dongle, né? Um stick E você pode entupir de game Ele aceita jogo de GBA Nintendinho Super Nintendo Mega Drive Roda os jogos de cartucho especial Tanto de Super Nintendo Quanto de Mega Drive Roda Mami, né? Vários jogos de arcades antigos Os arcades muito novos Ele não roda E roda os Neo Geo MVS, cara Então isso aqui é uma maravilha, gente Tá? Tá custando aí na faixa de 150 reais Aí mais ou menos Tá? Eu tô participando do grupo afiliados aí Falando nisso, né? Do grupo afiliados da AliExpress Então se você gostou disso aqui Achou bacana Entra no link na descrição aí Pra comprar esse aí No meu link Que aí eu ganho uma graninha aí É uma puta Ganho uma merrequinha Acho que eu ganho um dólar Alguma coisinha Então se você quiser ajudar o canal Comprando pelo link do canal Ajuda bastante Valeu! Bom, esse foi o Data Frog Um clone Então entrou na categoria aqui De clone de Mega Drive Que ele é clone de tudo, né? Não coloquei ele no vídeo do Nintendim Bom Esse aqui eu vou deixar por último Aí nós temos esse aqui também Esse é o Pega Vision Wireless É um videogame muito louco Também já fiz vídeo dele aqui Deixa eu ver Tá de cabeça pra baixo Olha aí, gente Caiu Ele é meio que imita o Wii, né? Ele tem uns acessórios aqui Ó, que você encaixa no controle Pra jogar ping pong Jogar sei lá mais o que Então Cara Isso aqui não é muito bom Tá? É meio cegueta esse Porque na verdade Isso aqui não é um sensor wireless Ele é um IR Ó, vocês vão ver Vários LEDs em volta dele aqui Ó Que são na verdade IR Né? São sensores de IR Então quando você faz assim Ele mira pro videogame E sabe o movimento que você fez É um troço muito doido E o controle sem fio Pra você jogar o Mega Drive Porque ele tem entrada para cartucho de Mega Drive Cara, só que o som disso aqui, meu É terrível É terrível Sabe o que é terrível? Meu, acho que isso é o pior áudio de clone que eu já vi da minha vida Entendeu? Fica um pouco pior do que aquele Mega Drive da Tectoy 2017 Sem colocar a melhoria, né? A atualização do Neto Cara, isso aqui é porcão Olha aqui o IR dele aqui Na frente Ele entra dois joysticks Ah, não tô com nenhum cartucho a mão de Mega Drive Ah, eu vou pegar um aqui Só pra mostrar ele encaixando Gente, isso aqui é surreal Ó, o cartucho de Mega Drive entra assim Olha aí Olha que loucura, gente Olha que loucura, ó Ele tem um slotzinho Mega Vision Meu, isso aqui é porcão, hein? Cara, isso aqui é podre Se vê, não compra Eu tenho ele na coleção Como coleção mesmo Como Pra Não é por ter Porque jogar isso aqui Não tem nem coragem Vou ser sincero Que não tenho coragem De jogar isso aqui É muito ruim É cachorro chora Isso aqui é pequenininho, cara Podia ser melhor, hein? Se tu pegar um emulador qualquer Botar no MXQ de Android aí Roda melhor que isso aqui Te juro, gente Te juro Pô, eu não sei onde encaixa isso Ah, já descobri Ó, essa aí é a caixinha dele Ali tem uns joguinhos na memória De sensores Sensor maluco que ele tem aí Tem jogo de box Jogo de... Cara, mas não presta Não presta Eu tenho ele como um arquivo, né? Vamos dizer assim Vamos chamar assim É arquivo E vou mostrar o último Que eu tenho da coleção Que é o... HD Retro Game Tá? Esse não é o Ferral, tá? O Ferral tem escrito Ferral aqui Tá? Eu pensava que esse cara Era na minha coleção Ferral Mas ele não é o Ferral não, tá? Por isso que eu achei ele bom E na maioria dos vídeos Que eu vejo aí O pessoal diz que o Ferral É ruim pra caramba Mas eu gostei, cara A fidelidade de som Dos jogos é perfeita e tal É muito melhor do que o Ferral É HD Retro Game Ele imita muito bem O... O Mega Drive Tem uma construção muito boa Pra mim dá um banho No Mega Drive 2017 Vem com dois controles sem fios E vem com um Com fio De 13 botões E turbo Começando é turbo Tá? Muito bacana Ele vem com uma alavanca Uma espécie de alavanca Que transforma a cruzeta Num arcade Tipo um controle de Neo Geo Muito bacana, gente E o mais legal Ele é HDMI, gente A qualidade dele é sensacional HDMI, ó Pode ver Ele vai ter entrada Tanto HDMI Quanto a entrada de RCA, ó E tem a chavinha, ó O e J Que é você pode botar o americano Ou o japonês Muito bom, gente Muito bom, gente Ocidental Japão Olha, a construção muito boa Adoro esse cheirinho de plástico novo, cara Ele tá novinho, gente Ó Isso aqui É Miguel Echa Ele não tem saída pra SEGA CD Muito bom Muito bom Vocês jogam na memória Tela acende E vai ganhar ainda O cartucho do Pokémon original Beleza? Quando eu chegar a 50 membros Olhem aí Olhem aí Valeu raça Beijo no gordo Câmbio 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 Câmbio